A Via Dutra foi fechada nos dois sentidos por caminhoneiros em um ponto da estrada em Barra Mansa, no interior do Rio de Janeiro, no início da madrugada. O protesto começou horas depois da confirmação da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro. Os caminhoneiros chegaram a bloquear nos dois sentidos a via, que é a principal ligação rodoviária entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Há também interdições em ao menos dez estados. Em Goiás, houve interdições na BR-060, em Anápolis, e na BR-153, em Itumbiara. No Mato Grosso, sete pontos de interdições na BR-163, um bloqueio na BR-364, em Cuiabá, e um bloqueio na BR-070, em Várzea Grande. No Pará, houve bloqueio na BR-163, na região de Santarém. Na Bahia, caminhoneiros protestaram no oeste do estado, em regiões próximas a Barreiras, e Luiz Eduardo Magalhães, na BR-020. Já na região sul, foram registrados bloqueios nos três estados. No Paraná, houve interdição da BR-317, em Maringá, e na BR-476, em União da Vitória. Já no Rio Grande do Sul, houve dois bloqueios na ERS-122, dois bloqueios na BR-285, dois bloqueios na BR-116, um bloqueio na ERS-463, e um bloqueio nas BR-470, 158 e 153. Em Santa Catarina, nove pontos de bloqueio, um nas BR-101, 116 e 153, e 282, três na BR-280, e três na BR-470. Na região sudeste, além do bloqueio na Via Dutra, no Rio, o estado de São Paulo apresentou interdições na BR-153, em São José do Rio Preto. E em Minas Gerais, os bloqueios acontecem na Fernão Dias, em Pouso Alegre, na BR-040, em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, e também nas BR-262, 116 e 381, em Manhuaçu, Muriaé e Ipatinga.